A partir de hoje você assiste aqui no Tambaú Notícias uma série de reportagens sobre a nova realidade do homem do campo. São histórias emocionantes de paraibanos que conseguiram driblar dificuldades como pobreza e a seca. E hoje comemoram as novas oportunidades. Acompanhe. Uma realidade vivida por milhares de pessoas todos os anos. Cerca de 12% da população vive num semiárido brasileiro. A região, segundo o Ministério da Integração Nacional, compreende 1.133 municípios em nove estados. Um dos principais problemas é a seca, que dificulta o dia a dia. Essa é uma situação registrada todos os anos e a depender da época se torna mais grave. Ao agricultor só restam duas opções. Sofrer com a estiagem e não se mobilizar para amenizar os prejuízos ou sobreviver com os efeitos da seca por meios de estratégias que ajudem a melhorar a qualidade de vida. Isso aqui quando dá de dezembro para janeiro é do cabo do eu o cor da teste. Quando sofre um, sofre tudo, né? O cabo bota comida na mesa, mas um tem de tirar a palma, outro tem de pinicar, outro tem de ver um ao rei, outro tem de mudar um boito. Mas o agricultor que conhece bem o semiárido e sabe que a seca pode provocar estragos, está cada vez mais atento. Aprende com as dificuldades e sobrevive com alternativas. O sentimento é de um povo guerreiro que está mais consciente e faz de tudo para evitar os prejuízos. Seu José é um desses agricultores que reaprenderam a viver com as limitações do semiárido. Conhecido como Pequeno, é um gigante quando o assunto é força de vontade. Ele mora em Remígio, a 150 quilômetros de João Pessoa. Para vencer a seca, construiu uma barragem por conta própria. Teve ajuda só do filho. Há dois anos, Pequeno pegou um empréstimo com um amigo para aumentar o reservatório. E conseguiu. Hoje aqui tudo mudou. Hoje tem água, tem peixe aí, tem tabaquinho aí com 4 quilos, 5. Tem aí. Aí a coisa hoje melhorou. O cabo está sem nada ali, mas vou montar rápido para trazer um peixe. Aí faz um pirão como todo mundo, né? Com água tem tudo. Sem água, o homem está morto. Da barragem, a água chega às plantações por meio de um motor bomba. Assim, o agricultor planta hortaliça, legumes e cereais. A garra do produtor orgulha o filho. Eu acho bonito, né? Uma luta do dia a dia, né? E vencer o dia a dia. Aos 71 anos, seu Lorival também mostra que reaprendeu a viver. Em São José dos Ramos, onde mora, a água sempre foi escassa. O que não desanimou o agricultor. Foram anos de caminhada até um molho d'água, que fica a quase 2 quilômetros de onde mora. Até que construiu um poço artesiano. Mas o produtor queria mais. Sonhava em ter água limpa em casa. E decidiu lutar em busca desse objetivo. Com a informação, ele chegou à cisterna de tela de alambrado. Mais resistente e sustentável em relação às tradicionais. Agora, graças a Deus, está favorável de tudo. É água à vontade, limpa e boa. A iniciativa logo se espalhou pela comunidade. Todos queriam saber como construir aquela cisterna, que era mais fácil de fazer, duradoura e apresentava menos risco de contaminação. É que a estrutura é externa e tem pouco contato com o solo. A aceitação foi muito boa. O pessoal realmente gostou, se adaptaram. Vocês já fizeram o teste ali, já tem água à vontade. Então, foi uma grande conquista para a qualidade de vida desse povo. E quando apresentou cisterna de alambrado, é uma novidade para a gente pedreiro, né? A gente está acostumado a trabalhar com cisterna de placa, alvenaria. Eu pensei até que não iria dar certo. Hoje eu afirmo que tem segurança. Com certeza. Hoje a cisterna de alambrado é uma técnica renovadora na profissão da rede de pedreiro. Conhecimento é poder. Quanto nós tiver conhecimento, melhor para a comunidade aqui. Desconfiado, mas aberto às alternativas, é por causa do interesse e da conscientização que o homem do campo muda de filosofia e passa a viver melhor. Cada dia mais, esse homem do campo e essa mulher do campo necessita desse conhecimento, dessa informação, seja na forma do sistema de produção em si, também na agregação do valor com a questão das agroindústrias, até porque hoje nós temos um mercado garantido. É por isso que na região de pequeno, outros agricultores já seguem o mesmo comportamento. O que acontece também onde mora seu lorival e o filho. Gente que cansou de sofrer, de se lamentar. E partiu em busca de conhecimento dos meios que pudessem proporcionar uma mudança de vida. A seca está pegada, você não olha só para o sol não, olha para outra coisa. Peça força a Jesus, coragem. Eu não aprendi nem o homem, eu tenho uma mita aqui na minha cabeça que é mesmo computador. E partiu em busca de conhecimento dos meios que não são as mudanças.